Capítulo 11 Grave comprometimento Encontrávamos-nos agora em um cemitério, onde apenas umas dez pessoas davam adeus a Roberto. Se na parte física eram poucos, na parte espiritual eram tantos que para nos aproximarmos tivemos de vencer a multidão. Quem é ele, Henrico? Um matador profissional, um homem que se alimentou de ódio. É inacreditável o que fazem os sanguinários profissionais. Como pode um ser humano chegar a matar duzentas pessoas? Levei um susto. Pelo amor de Deus, o que estamos fazendo aqui? Pensei que o Luiz Sérgio que conheço gostaria de contar aos seus leitores o que acontece com um espírito tão comprometido como o de Roberto. E ele, onde está? Aí vemos apenas o seu corpo físico, se assim podemos chamar um corpo deformado, por várias perfurações a bala. Se você aguçar sua sensibilidade, vai encontrar o espírito de Roberto. Eu tudo fazia para vê-lo, mas a minha curiosidade não permitia enxergá-lo e quando consegui, levei outro susto. Roberto apresentava um corpo físico forte, musculoso, com mais ou menos um metro e oitenta de altura. Ali, enleado ao seu corpo físico, havia uma massa perispiritual disforme, que rugia de ódio. Enrico, como pode isso acontecer? Roberto perdeu a forma perispiritual. Então o espírito retroage e indagou Plácido. O espírito de Roberto jamais perecerá, pois Deus o criou uma chama eterna. Entretanto, a sua veste, o perispírito, foi sendo rasgada a cada ação má cometida. Respondeu-lhe Enrico. E como ele vai andar? Não vejo suas pernas nem seus pés. Irmãos, quando estamos encarnados, o perispírito serve de intermediário entre o espírito e a matéria, transmitindo ao espírito as impressões dos sentidos físicos e comunicando ao corpo as vontades do espírito. Quando morre o corpo físico, o perispírito dele se desprende, mas continua servindo ao espírito, pois é como seu intermediário para com os planos espiritual e material. Sendo o perispírito maleável, as ações do espírito são nele refletidas. Não esqueçamos que Roberto levou a morte física a mais de duzentas pessoas. O seu perispírito a cada má ação foi violentado, chegando à condição que se encontra hoje. Totalmente disforme. Para reencarnar, um laço fluídico, que é a expansão do perispírito, liga-se ao óvulo fecundado e vai dirigindo a formação do corpo físico. No caso de Roberto, a cada ato indigno, o seu perispírito foi deformando-se. Ao reencarnarmos, muitas vezes, voltamos com algumas lesões no perispírito, que no corpo físico se refletirão como doença ou deformidade. À medida que vivemos a moralidade no corpo físico, vão sendo repercutidas no perispírito as nossas boas ações. Com Roberto, Deus se o contrário. Ele só plasmou ódio no seu perispírito e hoje nem forma tem. Nós somos os arquitetos dos corpos físico e perispiritual. Deus criou o espírito imortal, mas se este não se tornar bom, terá de sofrer as consequências dos seus atos. Com a explicação de Enrico, pudemos melhor divisar uma forma orvoide, gosmenta, lutando para voltar a ocupar o seu espaço junto ao corpo físico. Mas, cada vez que tentava, as energias do duplo, como um esmeril, queimavam-lhe ainda mais a massa perispiritual. Era uma luta do hóspede indesejável para o corpo físico, e o duplo, amigo do físico, era seu guardião implacável. E o espírito doente, atordoado, pois nunca procurou Deus quando no corpo físico, agora não compreendia os fatos. Alguém fez uma oração, mas aquele homem, que se orgulhava da sua coragem e tinha sede de sangue, trancafiado no túmulo da dor, nem sabia pedir socorro. Os fios que ligam os corpos embaraçados não tinham condição de se acomodar. O comprometimento de Roberto para com a lei de Deus é enorme. Deus cria sem cessar, e Roberto matava os seus filhos. Aquele espírito tão mau, que se orgulhava de tirar a vida dos seus semelhantes, ali jazia inerte, sem saber como se libertar, agora que a laja do túmulo iria prendê-lo muito mais. Aproveitando o conhecimento de Enrico, indaguei. E os centros de força que ficam no perispírito, o que foi feito deles? Luiz, os centros de força têm a função de captar os fluidos espirituais. O fluido universal absorvido sob a forma de fluido vital circula por esses diversos centros de força, canalizando-o, segundo o padrão vibratório de cada pessoa, para as rodas energéticas que se encontram no duplo etérico, e estas o distribuem para os órgãos, que dão vitalidade ao corpo físico. Quanto a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica essa harmonia, o perispírito sofre a agressão e vai se deformando, porque a ação desequilibrante atinge os centros de força. No homem embrutecido, eles se desajustam. Vivendo o corpo físico quase totalmente das reservas energéticas do duplo, os centros de força vão compensando um ou descarregando o outro, enquanto o espírito desequilibrado vai cometendo seus desatinos. Quando chega o desencarne, o perispírito está deformado. As chamadas pás dos centros de força apresentam-se tão danificadas que dificilmente podemos divisá-las. Deus é quem está castigando Roberto? Claro que não. Ele é que não aproveitou o tesouro da reencarnação e usou mal a sua mente, destruindo tudo o que Deus planejou para ele. O espírito de Roberto debatia-se como se estivesse sem ar. Podemos ajudá-lo? Perguntei a Henrico. Não. Para cuidar dos ovoides, há irmãos qualificados e também de alta elevação. Só esses espíritos têm condição de prestar ajuda a doentes como Roberto. E esses inúmeros espíritos que estão esperando por ele? São as suas vítimas. Mas no dia em que Roberto puder sair de junto do corpo físico, eles nem o verão. Será uma ação tão rápida dos técnicos que eles, coitados, guardarão o túmulo por muitos dias até perceberem que Roberto foi levado para a chamada colônia da Segunda Morte. Segunda Morte? Explique-nos. Sim. Roberto foi assassinado e seu corpo material ficará na terra, voltará ao pó. Mas ele era tão escravo do corpo físico que quando for retirado, sentirá como se tivesse morrido outra vez e buscará desesperadamente o físico como se esse fosse o seu dono. Existem mais casos como o de Roberto? Existem, mas graças a Deus não são tantos os que deformam o seu perispírito como vemos o de Roberto. Olhei a família que dali se retirava e ainda fitei aquele espírito, temido até pelas autoridades, todo enrolado, mas parecendo um animal. Busquei seus olhos e constatei que sua cor era meio esverdeada, mas continham tanto ódio que baixei a cabeça e orei. A boca imensa apenas compunha aquele disco informe. Como pode um ser deformar o seu perispírito dessa maneira? — Quanto tempo ele ficará aí? — indagou Pamela. Até dispersar um pouco mais seu fluido vital, respondeu Henrico. Entretanto, os socorristas o ajudarão nessa tarefa. — Fui saindo. Era demais para o meu espírito. O movimento no plano físico era pequeno, mas na espiritualidade era imenso. As vítimas daquele homem, verdadeiras feras, buscavam-no com ódio. Lembrei-me de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Em seu flenesí, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os porque não lhe obedecem. — Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Se ele tivesse tentado praticar a caridade, sua vida seria outra. Fim do capítulo — A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém.